Agora em Brasília, 9 horas e 10 minutos, eu vou chamar a repórter Cassiana Tormin, que está em frente ao auditório Nereu Ramos agora de manhã. Daqui a pouco começa o seminário que vai debater os 16 anos de criação da lei de aprendizagem. Quem tem os detalhes é a Cassiana. Bom dia, Cassiana. Bom dia, Vera. Pois é, a lei da aprendizagem, que foi sancionada no ano 2000, determina que as empresas de médio e grande porte destinem pelo menos 5% das vagas do quadro de funcionários para jovens aprendizes. Esses jovens devem ter entre 14 e 18 anos, devem cursar uma escola técnica e exercer funções na empresa que exijam formação. E para falar sobre esse assunto está aqui com a gente a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que é presidente da Comissão de Legislação Participativa. Bom dia, deputada. Como que a senhora avalia esse tempo de vigência aí da lei que faz essa concessão aí aos jovens aprendizes, estimulando-os a entrar no mercado de trabalho? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Nós estamos hoje realizando esse seminário justamente para fazer essa avaliação, o que nós podemos melhorar, o que tem sido feito. Hoje nós sabemos que apesar de existir essa lei que obriga as empresas que têm um determinado número de trabalhadores a contratarem um jovem aprendiz, nós sabemos ainda que nós temos uns 500 mil jovens que não são contratados, existe uma fiscalização para isso, mas com certeza essa lei trouxe uma oportunidade muito importante para os nossos jovens, porque ela, além de qualificar, ela dá oportunidade do primeiro emprego, né? O jovem tem sua carteira assinada e é muito importante esse programa. Nós acreditamos que mais do que cadeia, a nossa juventude, os nossos jovens precisam de oportunidade, então ele é um programa que tem um viés social muito significativo, né? As empresas vão, a orientação é que elas busquem principalmente jovens de famílias vulneráveis, né? E a exigência do curso de qualificação, ele com certeza traz uma perspectiva diferenciada para o nosso jovem. Hoje nós estamos aqui, são 16 anos que a lei está em vigor e nós vamos estar fazendo nesse seminário toda uma discussão com vários atores na execução dessa lei. Nós temos aqui tramitando na Câmara outras propostas, inclusive nós temos uma proposta de nos moldes desse programa, nós trazermos a aprendizagem também para o serviço público. Nós temos um programa semelhante no estado de Goiás, que eles chamam de Pró Cerrado, mas é o Jovem Cidadão e que com certeza tem um resultado muito efetivo. Acompanhei de perto e eu sei o resultado que esse tipo de programa traz em relação à perspectiva que cria no jovem em relação ao seu futuro profissional. Então a gente está aqui justamente para debater, hoje nós vivemos no país um momento de muitas mazelas sociais causadas principalmente pela drogadição, pela falta de oportunidade. A gente acredita que a ampliação de programas como esse, o fortalecimento, a conscientização das empresas que não só pela obrigação, mas também pela importância que tem para a sociedade a contratação desse jovem aprendiz, nós sabemos que nós precisamos cada vez mais divulgar e ampliar esse programa que é muito importante. Pois é, deputada, eu vi que a programação aqui vai até o fim do dia e está previsto um debate sobre as experiências bem sucedidas de empresas que fizeram essa experiência. Quais são as vantagens que já foram observadas para a empresa em termos de produtividade, de ter essa mão de obra que está ainda em formação? É importante porque a empresa acaba que no final ela qualifica o seu próprio trabalhador. Na hora que esse jovem atinge uma idade, ele já está preparado, já entra com experiência muito maior do que um funcionário novo que a empresa poderia contratar. Então, com certeza, ele tem a oportunidade de ter o jovem como aprendiz e depois ele tem aí um profissional já qualificado dentro das necessidades específicas daquela empresa. Então, com certeza, e hoje a intenção é essa nesse seminário, nós estamos aqui trazendo várias empresas com experiências bem sucedidas no sentido de mostrar a importância, não é uma obrigação como uma penalidade, é uma obrigação que com certeza, através da conscientização, ela vira um benefício para a própria empresa. E nós vamos estar premiando aquelas empresas que são amigas do jovem aprendiz e vamos estar aí discutindo e dando visibilidade a esse tema que é muito importante, que com certeza precisa ter um apoio maior, uma dimensão maior no nosso país. Tá certo, deputada Flávia Moraes, muito obrigada e um bom seminário. Lembrando que este evento é interativo, então quem está em casa pode participar, acompanhar e também mandar perguntas, sugestões. É só entrar no site da Câmara, no edemocracia.câmara.leg.br. Eu volto com você, Vera.